Mais 25 frigoríficos brasileiros foram habilitados a exportar carne para a China. O anúncio foi feito durante o encontro com empresários e políticos do Brasil e da China. As empresas já podem exportar imediatamente para a China. Dos 25 frigoríficos, 17 são de carne bovina, 6 de frango, 1 de carne suína e 1 de asno. Agora, o número de frigoríficos habilitados a exportar para a China passa de 64 para 89. A preferência pelos produtos brasileiros deve-se, sobretudo, à qualidade e competitividade de nossas carnes. O presidente em exercício destacou também o potencial para ampliação dos dois mercados. O engajamento bilateral do Brasil está orientado pelos objetivos de ampliar e diversificar nossas exportações. Com maior agregação de valor, aprofundando a cooperação na ciência, tecnologia e, principalmente, na inovação. A China é o principal destino dos produtos brasileiros. Neste ano, até julho, o Brasil exportou 36 bilhões de dólares ao país asiático. Isso representa 28% do total das exportações. Para o embaixador chinês no Brasil, existem ainda muitas oportunidades para ampliar os investimentos. O governo chinês reduzirá ainda mais as tarifas alfandecárias, eliminará as barreiras não tarifárias e diminuirá drasticamente os custos institucionais das importações. O governo chinês é muito importante, mas o governo chinês é muito importante. O governo chinês é muito importante, mas o governo chinês é muito importante.